O fechamento da audiência do mês de junho traz surpresas para os executivos das emissoras de televisão. O streaming continua crescendo e a maioria está estacionada. Esse é o assunto de hoje aqui no No Play News, o canal do Vanute, uma análise do que foi o mês de junho para as audiências no painel nacional de televisão. Lá no No Play News, no site, você tem o texto com vários detalhes ali e a gente vai trazer aqui alguns dados importantes para serem analisados. A televisão tem mudado bastante e o streaming, a gente vê, conseguiu sim um espaço importante no costume ali, no consumo de audiovisual do brasileiro. Desde a pandemia, o brasileiro passou a se envolver mais com as séries americanas, com os programas, com a possibilidade, com a realidade da gente consumir audiovisual, não só sentado na sala ou no seu quarto ou em algum campo com a televisão fixa, mas em movimento, no seu tablet, no seu celular, em outras possibilidades. Hoje, a relação nossa com uma boa narrativa, ela não está só naquele momento de relaxamento em casa. Você pode estar almoçando com o celular ligado ali, assistindo ao capítulo da semana passada ou ao capítulo da noite anterior da sua novela preferida. E isso traz uma discussão muito importante, porque a medição de audiência também vai precisar mudar diante da nova realidade. Já se fala muito, já tem o parâmetro ali, que é uma audiência do impacto, do engajamento daquele conteúdo. Por exemplo, você assiste o capítulo de segunda-feira de Terra e Paixão. Tem lá 25 pontos de média. Mas aí você soma com o que deu nos próximos dias nas plataformas digitais, a repercussão, e você chega a um impacto do quanto que aquele capítulo ou algum programa, o programa Silvio Santos, especial de 60 anos, qual foi o impacto desse programa. Não é só a audiência dele ali, enquanto foi exibido, num domingo, mas também toda a repercussão, quanto aquele vídeo foi compartilhado, quanto que ele foi assistido no YouTube, quanto que ele foi assistido nas plataformas digitais. Então, isso mostra que, sim, está mudando o comportamento do telespectador. E o mercado precisa se adaptar para ter uma realidade muito mais próxima do que a gente vive no dia a dia. A audiência precisa prever todos esses impactos. Mas o que a gente consegue ver nos números de junho? O crescimento do streaming. Pequeno, mas talvez o único que cresceu. Em junho, no PNT, no Painel Nacional de Televisão, os dois crescimentos registrados foram da Record, 5%, e das plataformas digitais, 6%. O SBT, para você ter uma ideia, caiu 14%. Muito puxado para baixo pela programação da tarde, que não tem conseguido ali bons resultados, que é quando a Record abre uma grande diferença em relação ao SBT. De manhã, mais ou menos equilibrado. À noite, mais ou menos equilibrado. A Record conseguiu, em junho, passar o SBT no período da noite. O SBT vinha forte ali com as novelas. Enfim, todas essas estratégias lá na Anhanguera já estão sendo tomadas para retomar essa disputa, ou para acirrar ainda mais essa disputa. Em junho de 2023, na média dia das 7 às 24 horas, a Globo fecou com 14,1% de média, 33,6% estável em relação a junho do ano passado. O streaming ficou com 9,2 pontos, 21,9% de share. Um share importante ali. 6% de crescimento em relação ao mesmo mês do ano passado. A Record com 5,1%, 12,2%, crescimento de 5%. Pay TV perdeu 3,8% com 9% de share. SBT 3,3% de média com 7,9% de share. E a Band 1,1%, na média dia, 2,7% de share. Já em junho de 2022, para que você possa comparar, a Globo ficou com 14,4%, 33,8% de share, restacionado. O streaming 8,7%, 20,4% de share. A Record 4,9%, 11,5% de share. Pay TV 4,4% com 10,2% de share. O SBT 3,8%, 8,9% de share. E a Band 1,4% de média, 3,2% de share. Esses dados deixam muito claro ali. Tem um crescimento do streaming lento, devagar, mas ainda é o que mostra ali um aumento na sua audiência, no seu interesse. Talvez não venha aumentando muito na mesma proporção o número de assinantes, mas há mais pessoas consumindo por um maior tempo o conteúdo em todas as plataformas. Bom, um dado que também vai chamar muita atenção em relação ao mês de junho, esses são dados preliminares que a gente obteve. Os relatórios finais terão divulgados no decorrer desta semana aos executivos das emissoras de televisão. Mas, segundo esses dados, no horário nobre, também tem uma situação de crescimento ali do streaming. O streaming aí registrou no horário nobre, em 2023, no painel nacional de televisão, 11,9 pontos, o equivalente a 21,5% de share. A Globo, em primeiro lugar, com 20,1%, 36,1% de share. Em terceiro, a Record, 6,2% de audiência, 11,2% de share. PTV, 5,6%, 10,1% de share. SBT, 4,2% de média, 7,7% de share. E a Band, 1,7% de média, 3% de share. Esse é um retrato do consumo de conteúdo na média noite, das 6h à meia-noite ali, onde está o horário nobre. O horário nobre, vamos calcular ali, que é das 8h30 até umas 10h30, quase 11h da noite, onde é o pico de número de televisores ligados. Isso mostra uma competição cada vez mais acirrada e o streaming entrando para valer em todas as faixas. O streaming cresceu na manhã, na tarde, na noite e na média-dia, na comparação de junho de 2023 com junho de 2022. Isso mostra, deixa bem claro aos diretores das emissoras de TV aberta, de que é preciso sim fazer alguma coisa para reconquistar esse telespectador. Tem muita gente saindo da TV aberta para as plataformas digitais. Claro, você vai falar assim, ah, mas também tem muito produto, que às vezes a gente não consegue assistir na TV aberta e já está na plataforma digital. A Infância de Romeu e Julieta, por exemplo, ou as novelas da Globo, que você também consegue assistir no Globoplay. Enfim, é por isso que eu falo que agora o que vale na medição é o impacto. Onde é que chega um programa que é exibido pela TV aberta? Bom, continue aqui no NoPlay News, continue aqui no canal do Manute no YouTube. Tem muita informação para você. Tem análise, tem análise de números, da audiência e também muita opinião. Até mais. Tchau, tchau.